Oi meus corações, fiquem com essa cara de uma mãe cansada. Gente, quem era eu? Eu tinha só a minha belinha, já era grandinha e tal. Só queria ver esse prequitado pra aparecer pra gravar vídeo. Agora eu tenho tempo, minha gente, eu não tenho tempo. Mas é isso. Ontem o dia foi tão cansativo, minha gente, o William ainda não dormiu de jeito nenhum. Vocês viram a luta que foi pra gravar Somiturcan. Quem assiste Somiturcan e viu lá? Ih, Nino. E era pra ter saído Mireia também, né? Só que não deu certo, não consegui nem editar. E tá aqui hoje pra vocês. Mais uma parte da história desse casal. Espero muito que vocês gostem. Comenta o que você tá achando. Me segue no Instagram. Minha gente, me segue no Instagram. Tem um link aqui na descrição. Quero ver vocês lá. Eu acho maravilhoso quando vocês assistem a história e me marca lá no Instagram. Aí eu vejo lá, tipo, vocês assistindo, me marcando. Ah, Filipe, feliz demais. Quem é que tem uma foto da tela ali do celular, do computador? E me marca. Faz isso, vai, que eu amo ver que vocês estão assistindo. Eu amo compartilhar. E é isso. Vamos assistir mais uma parte da história desse casal. Eu já disse que não quero ver nenhum de vocês dois. Podem ir embora. Filha, você disse que não quer nos ver. Você está certa, filha. Porque eu menti pra você, hein? Eu fiz isso porque eu te amo demais. Quando você nasceu, eu fiz uma promessa. O senhor tem uma filha muito saudável. Se fosse um milagre que eu não merecia. Foi a primeira vez que fiquei com medo. Sempre proteger você, minha filha. E você, minha filha. Quando eu fiz uma promessa e disse, carregar o mundo nas costas, mas nunca poderei abandonar a minha filha. Eu sei que não pude impedir que você sofresse. Acredite, Reia. Eu nunca soltei a sua mão. Não solte a minha mão, querida. Ai, minha gente. Estou achando tão injusto o que a Reiana está fazendo com o pai dela. Porque eu vou dizer a vocês. Eu sei que ela descobriu que foi adotada. Deve ser muito difícil. Nem imagino o que ela está sentindo. Mas já passou um tempo aí. Já processou toda a dor. Ela poderia pensar, né? Toda a infância dela. Como ela sempre foi tratada como filha. Legítima. Nunca que ela ia perceber que ela adotada. Porque ele a ama incondicionalmente. Independente de ter o sangue dele ou não. Isso deveria pesar muito pra ela. E ela já ter perdoado o senhor o Aydar. Se levante. Por que vocês ainda estão aqui? Se acalme. Nem respeitam quando eu digo que quero ficar sozinha. Eu não vou incomodar você até que queira conversar. Por que ainda está aqui? E para onde eu devo ir, Ian? Eu quero ser aquele que vai consolar você quando você estiver mal. Eu quero estar com você. Não quero ficar sem você. Você fugiu de mim. Você tem quem abraçar. Mas eu não tenho ninguém. Você tem a mim. Você acha que é fácil estar perto de você nesse momento? Não me ajuda. Tudo bem. Ai, minha gente. Ian quer se isolar de todo mundo, né? Pelo menos ela não fugiu. Foi embora como estava querendo fazer, né? Está aí pertinho. Onde o Miran mesmo de longe vai poder estar vindo, né? Já que ela não quer estar perto. Ian? Você veio. Eu não posso ficar longe de você, Miran. Nem eu. Sou eu que não posso ficar longe de você. Mas eu sei o que pode ajudar você, Ryan. Eu estava esperando por você. O que ainda quer de mim, senhora Zizi? Olhe para você. Não tem um lar? E está fugindo do Miran. Olha só quem fala. O Miran sempre foge da senhora. A minha virtude é maior porque posso ler o medo em seus olhos. Tudo sobre o seu verdadeiro pai. A senhora sabia quem ele era? Não descobri. Eu tenho um pai. O Aydar Sadogu. Aí sim, minha gente. Agora eu gostei. E sim, o pai dela é o Aydar. Aquele pai que abandonou não é o pai, não. O pai é ele. Que escolheu amar a Heigan desde o comecinho. Desde quando ela estava na barriga da mãe dela, gente. Ele amou a Heigan. E essa senhora, às vezes, ia achando que ia ter algum controle sobre a Heigan. Ia ajudar de alguma forma ou coisa nenhuma, né? Muito esperta, não é? Mesmo assim, não entende que não pode me controlar. Eu vou voltar para a minha casa. Ele para o meu marido. Eu vou abraçar muito forte. A senhora vai acabar sozinha. Será jogada a terra na senhora. Eu mesma vou jogar. Vou falar com ele e mandá-lo embora. Senhora Sokran. Quer vê-lo? Mavi. Oi, Mavi. Senti tanto a sua falta. Quer dar uma volta? Fique em silêncio para sempre, se quiser. Ou pode cavalgar até o amanhecer. Acha que vai adiantar? Não posso sentir o que você está sentindo. Juro que eu não vou me afastar de você. Não, minha gente. Tem hora que eu estou achando que a Heigan já vai tomar a decisão de perdoar o Miran. Perdoar o pai dela. E do nada ela já aparece com essa cara fechada. Eu já não estou entendendo mais a Heigan, viu? Está muito bipolar. Acha que eu me sentiria melhor? Eu não sei. Eu entendo a sua razão. Você não entende. Diga, por quê? Por quê? Ninguém me explica. Não vou repetir tudo de novo. Eu não quero que fique comigo, me consolando. Eu quero respostas às minhas perguntas. Pergunte, então. Pergunte. Não se insole, não se cale. Eu não sei se o silêncio é libertador. Pelo menos para você, não é? Terrível. O que você fez? Naquele momento parecia o certo. Eu escrevi uma carta e contei tudo para ela. Eu sei como podemos nos entregar a raiva e a dor. Eu já passei por isso. Nesses momentos, você sempre esteve comigo. Você está fugindo de mim? Eu quero ficar sozinha. Ser livre, Miran. Não, minha gente, quem viu lá no Instagram? Ontem, nos stories, eu comentei até com vocês, né? O que é que está acontecendo com essas mulheres dessas histórias. Que surto coletivo é esse? Tudo e o que quer ficar sozinha, né? Turcã quer ficar sozinha. Reyyan quer ficar sozinha. Desse jeito. Só que Turcã, eu concordo. Reyyan, não. Acho que ela precisa, sim, voltar para o Miran, porque o Miran merece ela mesmo. Não é igual o Summer, que não merece a Turcã. Eu tinha menos problema. Eu achava que vivia sufocada. E agora parece que eu estou sem saída. É como se alguém me agarrasse pelo pescoço. Você não quer conversar. Só quero deixar o vento me levar. Quando você está longe de mim, não consigo respirar. Por favor, não fique longe de mim. Me dê um tempo. Por favor, não venha atrás de mim dessa vez. Me deixe respirar um pouco. Eu vou esperar. Até que você me queira ao seu lado de novo. Onde está a Reyyan? Ela não quis você por perto. A pressionar em cada passo que ela dá. Não me abandonem como os outros. A senhora e a Reyyan são tudo o que eu tenho. Hoje este, o Miran é o único homem de história de casal que eu já fiz, que eu gosto. E fico triste vendo ele sofrer. Porque na minha cabeça ele não merece, sabe? Porque não importa o quão coisa ruim o Miran tenha feito. Ele só fez tudo aquilo. Porque desde pequeno ele foi manipulado ali pela avó, né? Aí eu já fico triste por ele, né? Ele teve uma infância horrível, sendo manipulado e crescendo com o instinto de vingança no coração. Então, não gosto de ver o Miran triste. Quando a Reyyan chegar, deixa em paz. Miran, a Reyyan está com você. O cavalo dela está aqui, mas a Reyyan não veio. Onde você está? Vai buscar a Reyyan na cabana. Atenda ao telefone, minha vida. Você encontrou a Reyyan? Reyyan, abre os olhos. O que aconteceu, Reyyan? Nossa, minha gente, quem é essa pessoa, hein? Que está se intrometendo em tudo. Com certeza é o inimigo da Senhora Zezé que está nisso tudo. Eu só quero saber quem é esse inimigo da Senhora Zezé que sabe de tudo que vê tudo. Reyyan? Não foi grave, não é? Eu cheguei aqui. Não sei. E recebi uma mensagem sua. Sei há quanto tempo você está aqui. Eu liguei para ele. Já deve estar chegando. Se você caiu no vale, então quem trouxe você? Bilhete. Quanto menos acreditar nas mentiras da Zezé, perto estará da verdade. Quem são essas pessoas? Querem que saibamos de toda a verdade. Não podemos refletir direito sobre isso. Cada bilhete nos aproxima da verdade. É melhor não contar isso ao meu pai, para ele não ter mais uma preocupação. É, minha gente. Pelo menos esse susto aí da queda do cavalo, tudo que aconteceu, serviu para a Reyyan voltar para o Miran, né? Que a gente vê aí que o negócio vai dar certo. E eu fico feliz quando eu vejo a Reyyan com o Miran. Gente, ela é mais feliz ao lado dele. Ele está passando por um problema difícil? Se gruda. Fica junto, né? Desse jeito aí. E é o que eu falei para vocês. E a Reyyan até falou, né? Ela nunca perdoou de verdade o Miran. Quando ela perdoou, achou que tinha perdoado, acontece coisas que mostram que ela não perdoou. E é líquido isso, né, minha gente? Não houve perdão entre eles. Porque voltou outra, eles mesmos passam na cara. O Miran passa na própria cara que fez mal para a Reyyan. A Reyyan passa na cara do Miran e assim vai. Você está bem? Partiu seu coração. Eu não tenho coragem de olhar para você. Eu preciso contar uma coisa. Se me deixar falar... Pode falar. Quando eu conheci a sua mãe, ela estava grávida de você. O seu pai tinha sumido. Logo depois que Edilson morri, parecia até um morto-vivo. E a sua mãe, novo propósito de vida, Reyyan. Ela me deu você, filha. Uma nova razão para viver. Se você quiser conhecer o seu verdadeiro pai... Eu não quero. Eu vou falar com a minha mãe só depois que ela der a luz. Não queira me considerar o seu pai, mas a goa é a sua irmã. Sente muito a sua falta. É possível. Quando ela falou, não conta nada para o meu pai, eu já estava achando que ela tinha perdoado o pai. Quando ela falou para a senhora, às vezes, aquilo que o pai dela se ia dar, eu achei, poxa, ela já perdoou aí, né? Por ele não ter contado que ela é adotada. Mas coisa nenhuma, Reyyan permanece firme aí. Um dia ela vai me perdoar. Confio a minha filha a Deus e depois a você. Vai passar, Reyyan. Isso, vai passar. Sou o seu marido. Nos prometemos um ao outro. Eu estraguei tudo primeiro. Mas quando você se distanciou de mim, eu fiquei devastado, Reyyan. Eu pensei que tivesse perdoado. Mas tudo que perdoei se transformou em ódio. Eu quis machucar você assim como você me machucou. Em vez de ficar distante de mim, eu deveria ter descarregado tudo. Eu vejo que você está arrependido. Agora o mesmo arrependimento. Quem está sentindo é o seu pai. Ela achou o seu pai biológico? Você abriu o envelope? Eu rasguei o envelope. Mas eu vou fazê-la pagar por isso. Miran, não. Ficar longe dela, você a punirá mais. Bom, minha gente, pra ser sincera, esse negócio que a Reyyan falou, né? Se o Miran ficar longe dela, a punirá mais. É dando a entender que ela ama muito o Miran. Gente, eu acho que não. De verdade. Eu não consigo nem entender essa senhora Zezé. Ela sabe que o Miran não é neto biológico dela. Porque sabe que o Miran não é filho do filho dela, né? É filho do senhor Aida. Ela sabe muito bem disso. E tem hora que ela faz coisas que arriscam demais a vida do Miran. Tipo, aquele negócio de atirar no carro, depois atirar na casa deles, quando tava ele e a Reyyan. Desse jeito, né? Ela não liga. Ela quer o Miran como um fantoche pra vingança dela. Só isso. Você se arrepende de não abrir o envelope? Não. Eu só tenho medo de uma coisa. Se a senhora Zezé se esforçou pra encontrar, pode trazê-lo pra minha vida. É disso que eu tenho medo. Não, ela não pode. Mesmo sabendo que eu era adotada, ela usava você pra vingança dela. Sabemos do que ela é capaz, Miran. Não se preocupe, está bem. Você pode fazer mais do que isso. Por nós. Você vai desistir da sua vingança? Você vai ver. Por que você me trouxe aqui? Você me fez uma pergunta, não fez? Minha gente, mas que vingança é essa que não acaba nunca? Porque eu vou dizer a vocês. Eu achei que a vingança era desonrar a família através de a Reyyan. E isso aconteceu. Só que depois disso, continuou com esse negócio de vai ter vingança. Vai ter vingança e a morte de todo mundo? Porque eu tô entendendo que só pode ser isso. Porque não é possível. Não acaba nunca. Aí, depois que o Miran descobre que a vó dele mentiu a vida toda. Ele tava lutando por uma vingança em vão. Eu achei que a vingança dela tinha acabado. Mas não tinha acabado coisa nenhuma, né? Tá a Reyyan aí pedindo pra vingança acabar, né? Olha, já tô bem a vua daqui. Miran, sejam bem-vindos. Eu desisti da vingança. Eu vou repetir para que entenda. Desisti da sua vingança. Eu percebi que não tenho motivos para me vingar do senhor Aydar Sadugro. Quantas vezes vai me matar, Miran? Se diz isso é porque você me odeia e virou escravo do seu inimigo. Você se tornou uma marionete do inimigo. Saia daqui. Acabou mesmo? Eu cometi muitos erros, mas agora acabou. Vou dedicar o resto da minha vida a você e, se Deus permitir, aos nossos filhos. Me leve até o meu pai. Vamos contar pra ele. Eu confesso, minha gente, que até agora eu não tô entendendo qual é a intenção da senhora Zizê. Qual é a vingança que ela quer fazer contra a família da Reyyan? Qual é a vingança? É matar todo mundo? Só pode, porque ela já desonrou. Chegou um tempo que já tirou tudo deles. Miran, qual é a vingança dela? Matar todo mundo? Só é o que eu tô achando. Aí ela não pode pegar em arma porque tinha feito uma promessa. Só que ela já desfez essa promessa que a gente viu que ela pegou em arma e tirou pra cima. Quando o Miran foi lá e aponta a arma pra ela. Não sei. Não sei não. Eu tô meio avoada aqui, né? Só que pelo menos o Miran não faz mais parte dessa vingança. Que eu nunca pensei que a Reyyan não fosse do meu sangue e que a minha filha essa é a mais pura verdade. Tem razão, papai. Você voltou, querida. Porque você é o meu verdadeiro pai. Irmã está aqui! Você cumpriu a promessa, você não me deixou... Seja bem-vinda, querida. Que alegria, não é? Reyyan, você nunca mais vai embora. Papai, podemos conversar um pouco? Vamos brincar? Diga, filha, o quê? Acabou. O Miran desistiu da vingança. Ele ficou diante da avó dele e disse, acabou, vovó. Diga a ele, Miran. Eu desisti da minha vingança, senhora Aida. Eu sempre tive muita fé. Você desistiu da sua vingança. Porque vocês não podem ir mais contra o vosso amor. Não, minha gente, isso aí vocês podem falar aí nos comentários. Você pode mandar direto falando qual é o sentido da vingança mesmo. Porque eu achava que o sentido da vingança sempre foi aquele que aconteceu com a Reyyan. A vingança já tinha acontecido. E várias vezes eu lembro que a Reyyan questionou. Que vingança é essa? A vingança já aconteceu através de mim? Mas não. Eles queriam algo mais. Que algo mais é esse. Mas o senhor às vezes eu vinha dizendo direto pro Miran que a morte é pouca. A morte é pouca. É infelizar pro resto da vida. Só pode. Não vou desistir até descobrir a verdade. Quanto eu não descobrir quem matou a Dilçã. Onde vocês estavam? Vem aqui, Miran. Chamamos isso de abraço de família. Venha, Miran. Vou pedir pra Meleque fazer um bolo pros meus braços crescerem mais. Agora aproveite bem com a sua família. Vocês devem ter muito o que conversar. Que cor vai querer? Vermelho! Siga nas mãos! Ouve, é sobre a Reyyan? Não, a Reyyan está bem. É sobre a Elif. Mas não se preocupe. Não vou deixar o seu sangue no chão. O Aydar Sadoglu vai morrer. Enca. Matei ninguém. Mas sei. Causei a desgraça de muitos. Juramento que eu fiz por causa de um Sadoglu. Eu vou quebrar por outro Sadoglu. Logo tudo vai acabar. Bom, agora aqui eu não entendi. Vocês prestaram atenção que ela falou que prometeu, fez uma promessa, né? Eu acho que é aquela promessa que o Miran falou. Que ela tem prometido de não matar ninguém, de não pegar em arma e tal. Ela fez uma promessa por causa de um Sadoglu, sabe? Uma coisa boa ela fez por causa de um Sadoglu. E agora ela vai quebrar essa promessa por causa de um também. Tá aqui. Agora que eu tô mais bugada ainda, minha gente. Tô bugada. Estou pensando na Elif. Eu vou com você. Podemos tomar café com a Elif. E se ela permitir, também posso falar com ela. Vamos, vamos para o hospital agora. Nasu, Sadoglu. O que está vendo? Escute, saia daqui antes que eu mate você. Atire nele. Não, pare. Eu não saio daqui, senhor Aida. Eu vou começar atirando no Azat. Não, minha gente. Essa RACC não tem pena de ninguém. Não tem pena de ninguém. Oxe, você é louco. Agora não sai da minha cabeça aquele negócio que ela falou. Então, alguma relação muito íntima ela tinha com algum Sadoglu. É Sadoglu que chama? Não sei. Que fez até ela prometer que não usaria a arma. Eu não falei nada. E depois ela criou um ódio muito grande para o resto da família. Só é o que me explica isso, viu? Azat Sadoglu. Ontem à noite, eles viram uma moça vestida de noiva entrando na área. Antes de conseguirem alcançá-la, ela já tinha sumido na área. Agora vou encontrar os meus pais. A Elif está lá em cima. Aqui. Ele é que faça alguma coisa. Nós encontramos o corpo da senhora Elif e os meus sentimentos. Bom, meus corações, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Como é que você achou? Minha gente ficou muito enigma na minha cabeça aqui. Tá cheio de interrogação. Fiquei meio que sem entender a senhora. Às vezes, eu sei que ela fica sempre com o porta-retrato na mão. E já dá para ver ali que não é associada a nenhum dos filhos dela. Que ela fala que foram mortos, né? Não sei quem é aquele menino do porta-retrato. Se tem relação aí com a família da Reyyan. Alguma coisa está nesse negócio aí que não está batendo para mim, né? Mas eu acho que a gente vai descobrir lá para frente. Porque ele não falou nada sobre isso, não. Entendeu? Lá para frente a gente descobre. A gente vê o que está acontecendo aqui, né? E também vai mostrar o sentido dessa vingança, né? Porque é nítido aí que essa vingança não é por conta da mãe do Miran, não. Não tem nada a ver. Foi uma desculpa que ela arrumou para fazer do Miran o capacho dela. Mas é isso. Beijinho, tchau, tchau e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.